Galera, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a vocês a como vocês estarem resolvendo todos os quebra-cabeças falhados pelo mundo como esse daqui que tá na minha frente. E galera, caso você venha gostar do conteúdo, não deixe de deixar aquele like pra ajudar o canal e se inscreva pra continuar acompanhando, beleza? Então sem mais demoras, bora pro vídeo. E aí pessoal, pra quem me conhece, eu sou o SIG e está começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, eu te ensino a como vocês estarem resolvendo todos os quebra-cabeças do game, tá? Como esse daqui, que eu mostrei agora há pouco. Esses quebra-cabeças, galera, eles são espalhados por todos os continentes, tá? Você consegue identificar onde tem um no mapa ali, ó. Se vocês olharem no mapa aqui, no canto, né? Você consegue ver esses dois triangulozinhos, né? Ou esses dois quadradinhos, se dizer. No qual existem vários, vários deles espalhados pelo mundo, né? E cada um se resolve de uma certa maneira. Esse daqui vocês vão precisar de um item de fogo, tá? No mínimo vocês vão ter que ter um item de fogo. O arco inicial de fogo vocês pegam no começo, vocês conseguem estar resolvendo. Vocês batendo aqui, eles liberam o equipamento. É o item. Tá aqui. Tem essa cápsula vermelha aí, que é essa cápsula aí. Você precisa enfrentar um monstro de elite, tá? Pra estar liberando ela. Geralmente, nos mapas iniciais que eu encontrei, era uma espécie de porco-espinho, né? Se eu quiser dizer, é um monstro robótico. Você derrotando ele, libera. Então, é só você derrotar os mobs que estiverem ali próximos, né? Automaticamente já libera a cápsula. Esse do dente de leão é bem simples. Basta você atacar ele e quebrar os dentes de leão que flutuam, né? Um fica no chão, um cai um dente de leão e o outro cai o i. Esse daí é a mesma coisa da pedra. Você vai ter que precisar de utilizar uma arma de fogo pra queimar o óleo, né? Da planta aí, pra estar liberando o item. Esse daí você vai precisar de um mob no chão que parece uma bolinha. Deixa eu ver se eu acho um aqui pra mostrar pra vocês. Esse mob aqui, ó. Tem até aqui, ó, que eu já fiz. Vocês vão precisar pegar um mob desse aqui, ó, redondinho. Pegam ele aí e taca dentro da flor. Aqui não vai sair nada porque eu já fiz, tá? Só fazer esse processo aí que vai estar liberando. Esse daqui basta vocês atacarem também com a arma das chamas, tá? Vai estar queimando aí essas raízes, vai estar liberando o item. Esse do cucumelo você tem que pular neles na ordem certa, tá? Geralmente é do pequeno pro maior, tá? Faz um barulho quando você acerta. Um barulho diferenciado quando você acerta. Mas geralmente, na maioria das vezes, é do menor pro maior. Esse daqui é um de notas musicais. Quando você vai pular em cima desses, é... Se dizer, plataformas, né? E quando vocês apertarem o certo, né? Vai estar brilhando o próximo. Então é só seguir a ordem, né? Aí o próximo que brilhar você aperta. O próximo que brilhar você aperta. O próximo que brilhar você aperta. Essa da rocha destrutível, né? Você vai precisar da relíquia de mísseis. E é essa relíquia aqui. Ah, vai precisar dessa relíquia aqui pra quebrar essa pedra. Só vocês utilizarem que ela vai estar sendo destruída. Esse da bola gigante, vocês vão estar utilizando o cubo estranho, tá? É esse cubo aqui. Você pega esse cubo nas ruínas. Você pega esse cubo aqui. O qual ele vai estar empurrando essa pedra. Esse próximo vocês vão precisar dessa relíquia aqui. Tá o canhão de mão. Pra estar liberando o item. Essa aqui da placa de pedra, vocês vão precisar usar um ataque aéreo. Que é aéreo aí, por exemplo, esse ataque aqui. Essa daqui vocês vão precisar do código pra quebrar a barreira. O código pode ser pego de diversas formas. Essa daqui vocês vão precisar de um arco de gelo. Não precisa de um arco de gelo, não precisa de um item de gelo. Não precisa de arco, não precisa de um equipamento. De um desenho das caixinhas certinho. Esse daqui é a mesma coisa daquela planta. Você vai usar, vai jogar o botão da flor dentro. O do drone é só bater nele, né? Você destrói o drone e pega o item. Essa árvore aqui de gelo, tá? Ela, você interagindo nela, você vai começar um minigame aí. Então você tem que fazer o que ela pede. Então galera, esses são os quebra-cabeças, tá? Que você vai estar se deparando no game aí no decorrer. Como é que você for explorando os mapas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, galera, não deixe de deixar aquele like pra ajudar o canal, tá? Caso você queira receber mais conteúdos como esse daqui, basta vocês se inscreverem. E pra ser notificado, é só ativar o sininho. Olá. E caso você queira me ajudar, né? Quer apoiar o canal, você pode estar me ajudando através dos próprios meios do YouTube. Ou através do Pix aí na descrição. Canal do Cigar de Pielmonte, arroba de e-mail.com. Até a próxima. Falou-se! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus